Licença aqui, boa boa, como é que tá desse lado? Outro dinheiro, mesma revolta, eu não fiquei bonito, eu só não tô quebrado Fala pra parte que eu não quero ideia, só tapa na cara e o copo de água Virando a porra do jogo, fazendo dinheiro e comendo de graça Bica na cara da mente, ficando rico e ela tá no fato Calor naquela sua amiga, eu não gosto de foto, só um cara chato Noite cara, nós já vai planejando, foi cheirosão com cheiroso no bosto Atualiza, olha quem tá passando, já troquei de carro e ainda tamo em agosto É o dinheiro mudando de mão, né? Sei que essa porra incomoda, grava mais um, joga na net Se for do cenário, eu nem ligo pra moto, rolo o dinheiro mudando de mão, né? Sabe como é, na picada de vem, come quieto e não tá perto Sem pra não passar, fa, do que cê quer nós encaixar Essa grandona se acha, bota um do verde pra ela, mas que faz a vibe ela senta e relaxa Tem um ventinho na caixa, pique aposentadorinho O nome respeitado na praça, milionário de periferia Licença aqui, boa boa, como é que tá desse lado? Outro dinheiro, mesma revolta, eu não fiquei bonito, eu só não tô quebrado Fala pra parte que eu não quero ideia, só tapa na cara e um copo de água Virando a porra do jogo, fazendo dinheiro e comendo de graça Bica na cara da mente, ficando rico e ela tá no fato Talô naquela sua amiga, eu não gosto de foto, só um cara chato Noite cato, nós já vai planejando Foi cheirosão que cheiroso no bolso Atualiza, olha quem tá passando Já troquei de carro e ainda tá a minha gosto É o dinheiro mudando de mão, né? Sei que essa porra incomoda, grava mais um, joga na net Se for do cenário, eu nem ligo pra moto Olha o dinheiro mudando de mão, né? Sabe como é, na picada de vem Come quieto e não tá pé Sem pra não passar, faz do que cê queima e encaixa Essa grandona se acha Bota um do verde pra ela, mas que faz a vibe, ela senta e relaxa Tem um ventinho na caixa Pica aposentadoria, o nome respeitado na praça Milionário de periferia